Provavelmente você já ouviu falar sobre fake news. Na tradução original significa notícias falsas. E com o crescimento das redes sociais, ganharam milhares de curtidas, comentários e compartilhamentos. Você tem o hábito de propagar essas mentiras? A nossa equipe saiu pelas ruas para saber como as pessoas reagem ao ler uma notícia pelas redes sociais. Com certeza eu verifico, dou um tempo para saber, até porque para não prejudicar ninguém, não constrangir até eu mesma, né? Para saber se é verdade, porque isso tem bastante. Hoje em dia tem muitas notícias erradas, né? Que as pessoas acham que é o certo, começam a compartilhar sem averiguar se realmente é o correto. Hoje em dia a gente tem que procurar se realmente essa notícia é verdadeira para poder estar passando para as outras pessoas. Porque senão a gente acaba passando o errado para as outras pessoas, né? Nós precisamos tomar cuidado, porque, por exemplo, eu já caí num caso de fake news, né? De entrar num curso de pós-graduação e de repente não ser nada daquilo e ser mesmo...